Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. And I gotta be tall, be tall, be tall, be tall. And I gotta be tall. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. なarca, pito, be tall. É na cor, é na cor, é na cor, é na cor. É na cor, é na cor, é na cor 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete ficou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete ficou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 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 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Inacarapete, Inacarapete 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 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Inacarapete 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 de frente, bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo...